Olá, pessoal! Mais uma vez, bem-vindo ao canal do Inglaterra do Cineco. Pessoal, se a voz não estiver me pegando, depois vocês falam comigo aí, tá? Vamos gravando aí, vamos mandando vídeo para o ar. E é isso aí, pessoal. Você que já está inscrito no nosso canal, muito bem-vindo. Tá, pessoal? Estamos aí agora, novamente, informando a você sobre a Cintrícula, tá? A Cintrícula, o Renan Pablo. Tá, pessoal? Então, vamos investir agora mais 100 dólares, tá? Porque nós íamos pagar essa fatura de 10 dólares, aqui, 200. Mas, como nós não temos ainda esse capital, que nós dependemos também de tirar o dinheiro de outras empresas também. A bola nós investimos, já investimos na B2C Brasil, investimos na InCash Trader, né? Hoje, dia de saque na InCash, mas a InCash, o Simples está meio complexo, está muito complexo na InCash, hein, pessoal? O tal do Simples, venha para o Simples, simples complexo. Tem que botar o dinheiro na Latouf, na Latouf, transferir para o mercado de Bitcoin, para você conseguir apanhar o dinheiro. É muito complicado a InCash. É muito complicado. E quando você consegue fazer essa InCash, não está fácil, não. Mas vamos voltar para o assunto. Então, pessoal, como eu estava falando, nós investimos também em outras empresas. Então, às vezes, nós não temos o capital na mão. Então, nós íamos comprar, adquirir aqui, né, esse plano de 200 dólares. Mas nós não conseguimos. Conseguimos, no caso aqui, 100 dólares. Temos 104 dólares. Nessa empresa aqui, na XP Clipto, você tem que fazer sempre baseado em 10 dólares. 10 dólares, 20 dólares, 30 dólares. Sempre múltiplos de 10, tá, pessoal? O mínimo é 10. Vamos cancelar essa fatura aqui agora. Está vendo? Vamos cancelar. E, ó... É... 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 Marcado. Vamos cancelar. Muito certo. Então, foi cancelado, né? Foi cancelado. Vamos abrir agora e nós vamos fazer um passo a passo com você aí, ó. Já foi cancelado. Agora, vamos fazer um passo a passo. Olha, nós estamos aqui na plataforma, né? Estamos aqui. Aí, vamos aqui. Realizar um investimento. Eu quero realizar um novo investimento. Vamos ver aqui. Nessa conta, tá, pessoal? Nós temos outras contas. Vamos deixar o link de cadastro, né? Na descrição do vídeo, tá, pessoal? Ó, o valor. Quanto que eu quero, ó. O valor. Ó lá. Olha só o que é escrito aqui. O valor, né? O que deseja fazer? A crédito, tá? É... Múltiplo de 10 dólares, tá vendo? Sempre múltiplo de 10. Vamos colocar ali agora, pessoal. Olha só. 100 dólares. 100 dólares, tá? E vamos inserir. 100 dólares. Fala, fatura. É... Criada com sucesso. Legal. Criada com sucesso. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Aí, ó. Já tem o código da fatura. Agora eu quero pagar a fatura. Eu entro aqui em Silaspeira, ó. Pagar a fatura. Quando eu já tenho o salto disponível, né? Vai ser fácil de eu pagar. Tem que colocar o usuário aqui também, tá, pessoal? Quando você se cadastrar na Cifreira Incristo, você vai ter o nome do usuário. O nosso nome, tá aí, ó. Invencindo. Você já sabe, hein? Invencindo. Sem medo. Tá vendo? Ó, ó. Invencindo. Sem medo. Confere, vê se tá certinho. Ó, fez o que dá. Já foi gerado o número ali, pessoal. Ó, lá, ó. Você pode ver ali, ó. Fatura 26116299. É o número da fatura, tá? Ó, usuário. Agora eu vou o quê? Pagar a fatura, ó. Como eu tenho o saldo, ó, lá. Fatura paga o que você certa. Foi. Nós já estamos investindo, mas sem dólar. Tá vendo? Agora vamos lá pro início pra você ver. Vamos ver ali no início. Aí, pessoal. Valor investido. 170 dólares. Nós queríamos colocar mais um pouco. Mas estamos dependendo de entrar mais capital. E outro interessante, pessoal. Eu gosto muito de enfatizar isso aqui, né? Que nós podemos transferir saldo de um para o outro. Ou seja, se você se cadastrar no meu vídeo, faça contato comigo no nosso WhatsApp aí. Vou deixar na descrição do vídeo também, tá? E o que a gente faz? Nós transferimos o nosso saldo. O nosso saldo. Agora o saldo disponível aqui tem 4,5 reais. Mas nós faremos contato com nossos amigos, com o grupo nosso também. Você que se cadastrar no nosso vídeo, colocaremos você no nosso grupo, né? Onde o presidente também fala no grupo também, né? No WhatsApp. Para que você fique acompanhando os acontecimentos nessa empresa chamada Suspeito. Tá bom, pessoal? Você tem aqui a rentabilidade de 5% ao dia, de segunda a sexta. Então, logo, em 20 dias, você tem teu capital inicial de volta. Né? Se você investiu 100 dólares, depois de 20 dias, você tem os 100 dólares de volta. E você vai trabalhar com os outros 100 dólares que a empresa vai te pagar. 1,5% ou 1,5% ou 1.000 e assim sucessivamente. Tá bom, pessoal? Não tem mistério, tá? A gente tem cripto, é uma empresa que é da um investimento. Só temos a falar renda. Aqui no nosso canal, no Rio de Janeiro, nós procuramos ter um cuidado de não apresentar para você empresas fraudulentas, empresas pirâmides. Não, nós não queremos isso, no nosso canal. Não queremos. Queremos empresas corretas, empresas que trabalham verdadeiramente com as criptomoedas, empresas que operam no mercado. E não há empresas que querem só atrair pessoas e chegam no final, somem com o nosso dinheiro, porque nós já perdemos dinheiro. Nós já perdemos dinheiro aqui com algumas empresas. E nós não queremos que acontecesse com você do outro lado. Então, nós temos experiências para passar para você, tá bom? Canal investindo? Você já sabe, sem medo. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal, para você ficar sabendo das atualidades. Estamos aguardando a Agostrader, tá, pessoal? Agostrader está com a plataforma fora do ar, segunda-feira. A plataforma está fora do ar e nós estamos aguardando até o dia 5, né? Vamos ver se dia 5 realmente vai ser liberado o site ou não. O que está acontecendo com a Agostrader? Nós temos caputão investido lá também, né? Então, nós estaremos mantendo você informado, né? Se realmente o OBSAC, se não o OBSAC, estaremos gravando vídeos, informando. Então, é importante que você se inscreva no canal e ative o sininho, para que você fique por dentro, né, dos acontecimentos, tá bom? Então, é isso aí. Não se esqueça de se inscrever na Artespecrito clicando no link. No link que está aí na descrição do vídeo, tá bom, pessoal? E não invista, nada que vai te fazer falta. Não pegue empréstimo para fazer investimento, nada disso. Invista sempre aquilo que não vai te fazer falta. Você sabe o que vai ter, né? Sempre aquilo que não vai te fazer falta. E procure fazer o seguinte, uma coisa que dá certo, quando a empresa não sai da minha, não quebra o dinheiro dele. Procure fazer o seguinte, você invista um valor e procure tirar esse valor inicial. E aí você começa a trabalhar com o valor que a empresa vai te fazer. Essa é a chave para você não perder o seu dinheiro. Olha, essa orientação é muito importante. Uma empresa permite que a gente faça isso, né? Quando a empresa quebra, tem um tempo e a gente perde também. Mas o procedimento é esse. Olha que difícil de ver isso. Em 20 dias, você precisa do seu capital inicial. Então, se você é um exemplo, você aplica mil reais, que é 250 dólares. Em 20 dias, de acordo com que você tem os 250 dólares na mão, você agora vai começar a receber o dinheiro da empresa. Aí você começa agora a fazer juros de composta. Você pode fazer juros de composta da empresa. Aí você faz juros de composta primeiro, porque a empresa está aqui pagando. Olha só que legal. Aí você já está ganhando. Em 20, você não desculpa. Você está entendendo o que eu estou falando? Você não quer ver, pessoal? Volta o vídeo e ouve novamente. Essas informações são importantes para você. Principalmente pessoas que não têm experiência, rapaz. A pessoa normalmente tem uma experiência que se estima e quer, não está entendendo? Então, vai botando tudo. Aí você acabou, colocando tudo. Você quer ir na terra, você quer ir tudo. Então, você tem que saber como isso. Se você não entendeu, eu volto aqui. Ouvir com calma, pausadamente, para que você não entendeu, tá bom? Então, é isso aí. O canal investido, tem medo. O bem que queremos para nós, nós queremos para você, que está aí do outro lado. Porque nós, sobretudo, acreditamos em Deus. Não falo em Deus não, é o nosso canal. O canal aqui é só investimento. Portanto, inscreva-se no canal. E neste canal, você que gosta, se você está investindo, se você gosta, se você gosta, se você está investindo. E, que isso, até aí. Bom seria que nós devemos ser fieis nossos contratos. Não sacanhar ninguém, não enrolar ninguém. Se todos tentassem em cima, nós viveríamos muito melhor, a sociedade seria mais justa, a sociedade seria muito mais abençoada por Deus e a situação de vivência dessa pessoa. Mas a gente tem um jeito muito novo, é uma palavra, mas não consegue colocar em casa, né? Então, com isso, vai prejudicando a sociedade e prejudicando, acaba o juiz que pagando pelo pecador, isso não é correto. Tá bom, pessoal? Então até aí, canal investido! Eu falo muito, hein, pessoal? Já não investido sem medo! Fui!